Pediu-me que eu lhe esfaqueasse as pernas. No inverno de 1977, uma mulher pediu-me que eu lhe esfaqueasse as pernas. Foi num final de tarde. Verdadeiramente era inverno. E os pássaros se agasalhavam e o sol já se escondia, tal como um ovo alaranjado ou um holofote sagrado. As flores eram pequenos candelabros que se apagavam dentro das pétalas e se moviam com o vento do fim do dia. Foi lamentável, pois eu jamais havia esfaqueado a tarde, bem menos as pernas. Mas eu as esfaqueei, três vezes cada uma delas. Foram golpes profundos, verticais, mas com sutileza, como uma rosa branca. E todos envoltos por uma delicadeza, uma candura, que ressoavam dentro dos meus ouvidos de lebres encantadas. Eu ouvia músicas ternas, primitivas, que saiam da minha voz e se deitavam sobre o corpo esfaqueado. Eu sussurrava com conforto palavras de afeto e joviais e modinhas do frescor da noite e silvestres. Isso foi no inverno do ano de 1977. Obrigado.